De volta a esta tribuna da Assembleia Legislativa, eu quero fazer uma grave denúncia contra a Prefeitura de São Paulo, contra o prefeito Bruno Covas, que está colocando em risco a saúde e a vida de mais de 18 mil servidores da educação, de gestores, de diretoras, de coordenadoras pedagógicas, de assistentes de direção, de ATEs, do quadro de apoio escolar, das nossas escolas municipais, porque o prefeito está obrigando essas servidoras a estarem diariamente nas escolas. Eu já denunciei aqui e falei da morte da professora Luzia, da EMEF, Benedito Calisto, da Dredita Quera, não sei, há dois dias atrás, ela morreu no Hospital Servidor Público Municipal, seu marido, seu esposo, o professor José Carlos, é diretor de uma escola municipal também, lá da EMEF Alto Alegre, que fica dentro do céu, Alto Alegre. E ele está preocupadíssimo. Primeiro que ele está transtornado porque perdeu a esposa dele e agora ele pode ser contaminado também, pode ter contaminado a esposa, pode ter contaminado as outras servidoras da escola em que ele trabalha, as professoras Bruna, Patrícia, que são as assistentes de direção, a coordenação pedagógica, as ATEs e os outros trabalhadores do céu. Nós já apelamos várias vezes ao prefeito para que ele retire todos os servidores da educação das escolas. Nós estamos recebendo muitas reclamações de pessoas que já testaram e tiveram testes positivos da Covid-19. E nada foi feito em relação a isso, nem uma decisão, nem uma orientação da Secretaria Municipal de Educação, ou seja, o prefeito Bruno Covas com o seu secretário de Educação Municipal, eles estão matando, querem matar os nossos servidores da educação e nós não vamos permitir. Por isso que eu já entrei com uma representação, aliás, duas no Ministério Público Estadual e a representação já virou, inclusive, inquérito civil. Eu acionei junto com o vereador Celso Genás e o MP e nós estamos levando esses casos para o MP porque é um ato criminoso da prefeitura. E hoje eu recebi, tive acesso a um ofício de uma diretora da rede municipal, de uma escola também da Zona Leste, da região de Itaquera, da DREI Itaquera, também comunicando à diretoria de ensino, comunicando à secretaria da situação. E é um ofício comovente que eu tive acesso aqui, que só confirma as nossas denúncias e o Ministério Público tem que agir imediatamente. Não é possível que a vida das pessoas não valha nada, que o prefeito continue insistindo nesse genocídio dos servidores da rede municipal. Ele não pode ter uma atitude criminosa como essa. Eu quero só ler uma parte aqui, pelo menos, da carta da diretora do CEI, professora Adelaide Tereza Lopes Simonari, que fica no céu da Vila Formosa. Ela diz o seguinte, ela vem através desse informar para a DREI Itaquera e para a supervisora, mais uma vez, e para os demais que testem positivo ao Covid-19, com resultado dia 30 de 4 de 2020. Estou em casa com minha enteada contaminada, e meu marido segue internado desde o dia 29 de 4 de 2020. Como tanto, daí ela continua, como tantos outros colegas gestores e até seguimos trabalhando em nossas unidades, nos expondo e expondo nossas famílias. Nosso céu encontra-se em reforma, com muitos prestadores de serviços por lá, circulando entre as unidades e a própria gestão. Minha maior preocupação, quando fui diagnosticada, foi em preservar as minhas meninas, que ela diz funcionárias, que é o tratamento carinhoso que ela tem com as suas servidoras da educação. Assim a chamo, assim a chamo. Solicitei intervenção para o fechamento da unidade, pois elas haviam sido contato comigo, e meu maior medo era essa doença se alastrar. Pois bem, hoje, dia 7 do 5, hoje, hoje é dia 7, presta atenção, a unidade continua trabalhando com minha assistente e a TES, desta vez revezando-se em plantão, mantendo-se duas por dia, das 10 às 16 horas, conforme orientação. As funcionárias se encontram amedrontadas, que com razão, né? Deixa eu pegar aqui, tomar um pedaço de carta, que eu estou perdendo. Pois elas e seus familiares, muitas moram com pessoas idosas e de grupo de risco. Não bastando tudo o que já estou passando, o estresse anteriormente estar exposta, expor minhas meninas, o resultado do teste, hoje três funcionárias me comunicaram que estão com sintomas. Olha só que absurdo, que irresponsabilidade, deputados e deputadas, da Prefeitura de São Paulo, Bruno Covas, não é possível que V. Exª fique fazendo discurso junto com o Dória, de isolamento social, de endurecer as regras? V. Exª está correta nisso. Agora, V. Exª não pode ser hipócrita e genocida como Bolsonaro. É isso que V. Exª está fazendo com os nossos servidores da educação. Isso é um crime. V. Exª tem que ser criminalizado por isso, exponder um processo criminal. Olha só o que V. Exª está fazendo com a rede municipal de ensino, com as nossas gestoras, com as nossas servidoras do quadro de apoio escolar, as nossas ATS, um absurdo. E o secretário? Cadê o secretário municipal de educação? Cadê o Bruno Caetano, que foi deputado, suplente, na Assembleia Legislativa? Ele tem que ir lá e defender os nossos servidores. Não há necessidade, não há necessidade dos nossos servidores estarem nas escolas. E, olha, continua ainda a carta aqui, rapidamente. Solicita o posicionamento quanto à preservação da saúde das funcionárias, que lá se encontram, expondo-se em transportes públicos, sendo que não há necessidade, neste momento, da presença física. Podemos executar o trabalho remoto e, de forma alguma, sermos negligentes. Temo por tudo, sinto que o cerco se fecha e nós, nas unidades, vivemos em um tempo e a burocracia em outro. Muito bem. Quando derem conta as perdas que teremos e que já tivemos na rede, entrará para a estatística desta fase de quem deveria ser por nós no aqui e agora. Não há mais tempo. Ela assina a professora Simônia Aparecida Morgado, professora corajosa, que faz um apelo, é um pedido de socorro da professora Simone, que é representada por toda a rede de ensino, por todas as gestoras, até essa, por todos nós que estamos na educação. Então, eu já acionei a Organização Mundial da Saúde contra o prefeito público do Cobras, já acionei a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, o Ministério Público, que já abriu inquérito. Eu vou levar agora esse documento para o MP. O MP tem que tomar providências imediatamente. Inclusive, nós vamos entrar em contato, não só eu, mas o vereador Celso Janaz, que está na Câmara Municipal, fiscalizando mais de perto toda essa situação. Então, eu faço aqui um apelo. Prefeito Bruno Covas, por favor, não seja genocida. Não coloque em prática uma política genocida contra os servidores da educação, como está fazendo o presidente, o Bolso Vírus, o Bolso Verme, Bolsonaro. Vossa Excelência está se igualando a ele. Libere as gestoras, o quadro de apoio escolar das escolas, para que eles façam trabalho remoto, como todos estão fazendo. Vossa Excelência está matando os nossos servidores da educação. Morreu a professora Valéria, alguns dias atrás, lá da DRE, do Curuvito Tremembé. Há dois dias nós perdemos a professora de língua portuguesa da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Benedito Calisto. Agora, a professora Luísa, Luzia, desculpa, professora Luzia, que faleceu recentemente. Agora, olha a situação, tem várias pessoas infectadas. Vossa Excelência está sendo irresponsável, inconsequente. Então, nós exigimos providências imediatas. E, novamente, eu vou levar essa denúncia e outras que eu estou recebendo ao Ministério Público Estadual, para que as providências sejam tomadas imediatamente contra essa orientação genocida da Secretaria Municipal de Educação, secretário Bruno Caetano e do prefeito Bruno Covas. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Carlos Janazzi do PSOL.